Nos fizemos tão meninos, livres tão vadios, de tanto querer. Nos fizemos poesia, pra chorar do riso, pra sorrir da dor. Me entregastes teus segredos, eu falei do medo, do meu coração. Assim, pisamos noite adentro, como dois perdidos, cheios de emoção. Nas almofadas tão macias, nos aconchegamos, sufocando a paz. Tudo então se fez ternura, que nas nossas juras prometemos ser. Até que a morte nos separe, ou até o dia amanhecer. Nós faremos nosso mundo, nós seremos tudo que devemos ser. A lua iluminou teu corpo, moreno bonito, pra me provocar. No teu rosto um riso lento, misturado ao pranto, vi desabrochar. Te agasalhei nos braços, pele, mãos, espaços, acariciei. Te amei, suavemente, e tão docemente, eu me fiz teu rei. A lua iluminou teu corpo, moreno bonito, pra me provocar. No teu rosto um riso lento, misturado ao pranto, vi desabrochar. Te agasalhei nos braços, pele, mãos, espaços, acariciei. Te amei, suavemente, e tão docemente, eu me fiz teu rei. Te amei, suavemente, eu me fiz teu rei. Te amei, suavemente, eu me fiz teu rei.